Do povo de Deus Saí à procura dos crentes Com o reino rei Glória a Deus A caminhão de Itamás Com algo acontecer Salmo caiu do cavalo Viu a voz de Deus Glória a Deus O salmo, o salmo Por que me persegue? O salmo, o salmo Jesus de Jesus A todos aqueles que perseguem Os crentes perseguem a mim Todos aqueles que perseguem Os crentes perseguem a mim Aleluia, glória, glória Uma luz brilhou no céu Em sua direção Salmo caiu do cavalo Ele foi ao chão Glória a Deus Quando ele se levantou Estava sem visão Eita Deus Salmo, o salmo Salmo, o salmo Salmo, o salmo O salmo, o salmo Por que me persegue? Salmo, o salmo Jesus disse assim Todos aqueles que perseguem os crentes Perseguem a mim Glória Todos aqueles que perseguem os crentes Perseguem a mim Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Aleluia Salve era perseguidor Do povo de Deus Saia a procura dos crentes Com ordem do rei A caminhão de Damasco ao acontecer Aleluia Salvo caiu do cavalo Ouviu a voz de Deus Glória Aleluia Glória a Deus Salvo Salvo Por que me perseguem os crentes Salvo Salvo Jesus disse assim Aleluia Todos aqueles que perseguem os crentes Perseguem a mim Glória Aleluia Todos aqueles que perseguem os crentes Perseguem a mim Aleluia Glória Glória a Deus Salvo 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 caiu do cavalo Ele foi ao chão Salvo 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 Ouviu Jesus Falar forte ao seu coração Salvo Salvo Oh glória a Deus Salvo 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 Por que me perseguem Aleluia Salvo 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 Jesus Diz assim Tudo aqueles que perseguem os crentes Perseguem a mim Oh glória Aleluia Glória a Deus Que perseguem os crentes Perseguem a mim Perseguem a mim